Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Olá Santa Bárbara do Oeste. Olha, tá começando agora mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 20 de setembro de 2019. Hoje é o dia que muita gente fica feliz em dobro. Você sabe porquê o Josué Silva? O pessoal vai ficar hoje feliz duas vezes. O pessoal da produção sabe me dizer o porquê. Olha lá, que hoje é sexta-feira. E hoje é sexta-feira. E hoje é dia 20. Dia 20 é o dia do cascalho, né? É dia de vale para quem tem. Então, portanto, feliz. Você vai ficar feliz duas vezes. Por ser sexta-feira, final de semana. E por ter din-din, né? É. Olha aí, eu lembrei agora. O nosso governo aí vai aumentar o salário mínimo. É R$ 39,00. Tem cabimento um negócio desse, né? Tem cabimento. Aí Brasil, aí Brasil. Olha, você vai participar aqui junto comigo a partir de agora, nesta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Tem o nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela já. É o WhatsApp aqui, ó, do Jornal da TV SB Notícias. 997824426. Você vai se inscrevendo aqui no canal e também clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias, né? Olha, a Guarda Civil ontem atendeu uma ocorrência lá no bairro Conjunto Romano. Foi um jovem de 20 anos, morador de lá. Ele foi preso ontem pela Guarda Civil Municipal. Ele é acusado de roubo a uma avicultura. Veja só. Esse rapaz, ele, esse indivíduo, ele foi lá na rua Ouro Preto, no bairro Rochelle, né? Invadiu lá uma avicultura, roubou R$ 239,00 em dinheiro. A moto, né? A bis da atendente levou, levou a bis. Passa a chave da moto aí. E um aparelho de celular. Aí foi passada as características desse indivíduo. E a Guarda Civil conseguiu localizar este suspeito, né? E aí a moto foi devolvida à vítima. Mas, olha aí, que barbaridade, né? Que barbaridade. O pessoal luta tanto no dia a dia pra trabalhar e vem um qualquer e acaba levando assim, né? Fácil. E uma farmácia que foi alvo de roubo também ontem à tarde. Isso, uma farmácia aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste foi assaltada 5h11, 5h11 da tarde. Isso mesmo, gente. Ó, vamos colocar imagens aí? O rapaz de boné. Põe lá a imagem, olha lá, ó. Rapaz, volta pra mim aí, ó. É o rapaz de boné, boné preto. Aba vermelha, olha aí. Ele colocou algo na cintura. Ele tá com a mão na frente ali, ó. A atendente dá o dinheiro e ele sai fora. 11h17 da tarde, a polícia esteve no local, fez a varredura, mas não conseguiu localizar este indivíduo nesta farmácia. O circuito de câmeras capturou imagens deste indivíduo. Vamos ver se a polícia agora, pelas imagens aqui hoje divulgadas no Jornal da TV, SP Notícias, consegue pôr a mão aí neste malandro, hein? Que sacanagem! 5h17, 5h17, 5h11, perdão, 5h11 da tarde, né? Esse indivíduo levou, né? Assaltou e levou dinheiro, levou aí objetos dessa farmácia. Você tem uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua? Entra em contato conosco. Seja o nosso repórter. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste anunciou nesta semana os serviços de alargamento ali e também construções de calçadas ali na rua 21 de abril no Parque Olaria. É, aquela passagem do Olaria difícil, né? Agora, a dúvida é a seguinte, as guias e sarjetas foram construídas, a Prefeitura disse que é para reforçar, inclusive, a acessibilidade ali das pessoas, dos carros, dos veículos, diz que vai reforçar a iluminação, mas e a passagem então desses veículos? Ali é muito estreito. Vamos lá, ó, volta um pouquinho essa imagem para mim, por favor. Não, ó, esse caminhão, caminhão que, ó, tá vendo? Aí é a 21 de abril, é o bairro Parque Olaria. Sem falar das raízes das árvores ali, né? Sem falar das raízes das árvores, os entulhos lá que já foi citado aqui pelo nosso jornal. Infelizmente, pessoas aí não têm consciência. Olha pra onde vai aí, ó, a latinha de cerveja que você joga aí pela, pelo vidro do carro, né? O papel de bala que você joga. Olha aí, ó, caminhão passando. Imaginem dois caminhões desse porte passando por esta ponte, debaixo dessa ponte. É uma barba, é a ponte da SP 304, ó. A prefeitura fez aí a, as, as guias, né? A sargenta. E aí fica esse questionamento. Será que essa obra vai contemplar só este, esta região, esse pedacinho? Ou vai contemplar toda a rua 21 de abril, terminando lá na, na Manoel da Costa, no, no Rochelle. Olha o tamanho, o porte desse caminhão, né? Imagina se vem dois caminhões. A prefeitura vai ter que fazer um trabalho ali de, como é que é o, 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 o trabalho do MacGyver, né? Pra ver se, se melhora ali a acessibilidade dos veículos que passam. O pessoal tá vendo lá a obra sendo executada, mas há essa preocupação. Coloca pra mim aqui as imagens daquela senhora que passou hoje pela manhã. Ó, rua 21 de abril. Este pedaço, onde essa senhora tá passando com os filhos dela, ela tava passando hoje pela manhã. Olha a dificuldade, ela passou entre essa árvore, a calçada e a dificuldade é muito grande. E não é só nesse pedaço, é a rua inteira. Precisa largar aí também, viu, prefeitura? Fazer uma pista de caminhada aí pro pessoal, né? Pra interligar ali o Rochelle, o Parque Araçariguamba, aí ficaria muito bonito, né? Ficaria muito bonito. Mas a gente tá aqui pra cobrar aí o poder público, melhorias aí pra nossa cidade, viu? Tá certo? Acabou o jornal? Acabou. Hoje, sexta-feira, Zé Fini, ô produção. Diego Moura, do Santos, bom dia. Daniel, um abraço. Eloísa Carvalho, Karina Melo, bom dia, Nilson Araújo. Deus abençoe seu dia e seus familiares. Obrigado, Karina. Obrigado, Brasil. Obrigado a você e até segunda-feira. Beijo no seu coração. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.